Véreador É o nosso vereador 25444 É o nosso vereador É com Adamis que eu vou Eu vou com Adamis Eu vou Adamis Gomes É o nosso vereador 25444 É o nosso vereador É com Adamis que eu vou Vereador tem que ser competente Ser amigo dessa gente Que precisa de atenção E com Adamis nossa cidade Sai na frente de verdade Na melhor condição É de raça não passa batido Meu voto tá decidido É o voto cidadão É esporte suporte pra juventude Trabalho e mais saúde pra toda População Eu vou com Adamis Eu vou Adamis Gomes É o nosso vereador 25444 É o nosso vereador É com Adamis que eu vou Eu vou com Adamis Eu vou Adamis Gomes É o nosso vereador 25444 É o nosso vereador É com Adamis que eu vou 25444 É o nosso vereador É com Adamis que eu vou O nosso agrade Amém Amém